Olá meninas! Bom, o vídeo de hoje é um vídeo de desafio que a gente veio fazer. O desafio chama Carol Coroa, eu vi no canal da Camila Cabral, eu achei muito engraçado e a gente veio responder essa tag, o desafio. São sete desafios que a gente tem que fazer com a moeda. E a gente pegou a moeda de um real, que é o plácio. É, na cara a gente paga o mico, na coroa é uma coisa boa. Cara ruim e coroa é boa. Tá, então o primeiro desafio, se cair cara, tô com a cola aqui, tá? No primeiro desafio, se cair cara, a gente vai ter que usar o batom no lugar do blush. E se cair coroa, a gente mostra o nosso blush favorito. Então vamos lá. Como é essa? Ai gente, surgiu! Ai que droga! Ah, coroa! Ó, vou mostrar pra vocês, senão vocês não vão acreditar em mim. Então, mostrei o seu blush favorito. Então vou mostrar o meu blush favorito. Gente, foi um difícil, mas eu escolhi esse blush da NYX. Esse aqui é o Cynamon. Gente, nem repara que a tampinha já era. Ó, é um blush laranja, muito lindo e eu adoro ele. Ó o nome pra vocês, da NYX. Esse aqui. Eu espero que esteja pegando porque eu não tô enxergando nada na tela, sério. Então esse é o meu blush. Vou lá, sério. Vou ter que jogar. Claro, 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 claro. Vamos lá. Uh! Claro! Então passa o ponto. Eu tava louco, abriando um cair cara. Gente, o batom dela é muito escuro. Muito, demais, demais. Ai! Meu Deus! Eu tenho que espadar a pele? Tem. Como se fosse um blush favorito. Meu Deus! Nossa, e eu ainda passei demais. Ai Deus! Socorro! Nossa, eu tinha minha blusa aqui. Eu ia adiantar fazer blush com minha blusa. Então, meninas, meu blush tá super natural. O segundo desafio é se cair cara, eu vou ter que fazer um rabo de cabelo no topo da cabeça. E se cair coroa, eu vou ter que mostrar o produto favorito de cabelo. Cair cara pra você. Eu tô com medo. Eu tô achando que vai cair cara também. Ah, coroa, gente! Ai, calma. Sou uma tortuda. Bom, meninas, eu vou ser sincera com vocês. Eu não sou muito chegada a cuidar do cabelo assim. Usar vários produtos. Mas o que eu uso ultimamente pra pontos no meu cabelo, porque ele é muito seco, eu uso esse olhinho. Dá bom. Gente, eu não sei como se pronuncia. Marrocan. Ele é de argã, óleo de argã. Tá, é esse aqui. Ai, caiu. Coroa. Por favor, coroa. Gente, eu tô muito ferrujada. Caramba! Olha, gente. Meu Deus! Vê, é uma sacanagem comigo. Meu Deus, você vai ficar o pior também. Ai, ai. Meu cabelo não vai brindem, ó. Gente. Eu vou sair desse vídeo muito destruída, meu Deus. Vai mesmo. Gente, eu não sou assim normalmente, tá? Pelo amor de Deus. Tá linda. Tá. O terceiro desafio é se cair cara, eu vou ter que usar corretivo como batom e se cair coroa, eu vou ter que mostrar o meu batom favorito. A gente tem que mostrar. Nossa. Ah! E já achou que cair cara? Ai, coroa! Não! Joga de novo! Joga de novo! Eu tô agitando. Eu... Não, mentira. Coroa. Ah! Desculpa, cara. Desculpa. Vai, mostra. Gente, eu tenho dois botões assim que eu gosto bastante. Eu tenho um certo favorito, mas o que eu estou usando bastante ativamente é esse da Vom, que é o Rosa Encanto. Ó, ele é um rosinha assim. Gente, espero que você esteja focando. Você vai ficar muito chocado. Então é esse aqui. Eu até tô usando ele agora. Eu tô usando bastante ele e eu também gosto desse aqui. Sei lá. Vou mostrar os dois, tá? Esse aqui é o da Tracta. Da coleção Pausas para Feministas. Esse aqui é o Rosa do Mar. O nome dele. A rosa é bem bonitão. Meu Deus, você tava muito chorada, cara. Minha sorte foi toda pra você. Gente, caiu de novo cara pra ela. Parabéns. Que dó de look. Meu Deus, as carinhas. Meu Deus. Meu blush agora, hein? Vou chamar a canção. Não, né? Então, gente. Olha meu batom mude lindo. Gata. Colas. Super natural. Dicas de maquiagem assim pra você arrasar na balada. Exatamente. Vai pegar vários gatinhos. Vai pegar todos. Por favor. Se deixarem você entrar na balada, eu ia ter que ficar feliz. Ok? Tá, ó. O quarto desafio. Cai cara. A gente vai ter que usar um bronzer com pó. E se cai coroa, a gente vai mostrar o nosso produto favorito pro rosto. É uma injustiça. Cara. Não acredito. E ela não. Ela não vai faltar. Eu vou usar um bronzer que eu tenho aqui. Meu Deus. Tá linda, né? Gente. Meu Deus. Meu Deus. Olha aí. Vai caber assim. Ela tá curada. Foi pra praia, amiga. Fiquem caprichar, viu? Ok, né? Fazer o quê? Também. Olha, tá? Acabei de fazer um bronzamento ali. Fui pra praia. Foi de roupa de frio, sabe? Tá ligado. A pessoa que vocês vão pegar o saldo do rosto. Tá bom? Pior sou eu. Eu tô engraçado. Se cai esse pra mim, eu tô moscada. Vai. Só com você agora. Cara. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou fazer todos os desafios. Eu tô muito feia, mano. Que escrota. Ai, gente. Normalmente a gente tem sorte, né? Eu não. Ainda bem que eu não prendi o cabelo. Porque ia ficar maravilhosa, né? Quinto desafio. Se cair cara, a gente vai ter que preencher a sobrancelha com lápis labial. De lápis. Cair coroa. A gente vai ter que mostrar o nosso produto favorito para a sobrancelha. Então, vamos lá. Cara! É pior! Que droga! Deixa eu jogar logo. Lápis vermelho. Cara também. Cara também. Vamos nós dois juntas. O meu é igual o seu. Sério? Vermelhinho assim mesmo. É. É. Ai, que droga, mano. Ele é muito ruim. Ele fica quebrando firme assim. Ai, meu Deus. Eu enchei tudo, gatinho. Gente, eu tô pegando todos os seus. Deus e rio. Eu quero ser os meus favoritos. Gente, eu tô aparecendo aqui. Quebrou. Obrigada. Não quebrou. Ó. Nossa, velho. Olha isso. Parece aquela menina do fogo. Blaseada. Ai. Pegou. Ai. Pegou. Ai. Meu Deus. Sexto desafio. Penúltimo. Eu não posso pegar esse. Meu Deus. É. Se cair cara, a gente vai ter que delinear os lápis com o delineador. E se cair coroa, a gente vai ter que mostrar o nosso delineador favorito. Não. Deixa eu jogar primeiro, vai. Tá, joga. Cara. Eu peguei todos os desafios. Ela... Tem noção disso? Tá com sorte hoje, hein? Cara também. Ah, não acredito. Peguei a sua... Nossa, eu lá. Então a gente vai delinear os lápis com o delineador. Ah, que cosquinha. Olha isso. Que ideia. Eu tô muito esquisita. E o último desafio é pra gente tirar a foto. Então é isso, meninas. Nós desafios. Filhas e belas. Sempre vou comprar um pão. Mercado. Então é isso, gatas. É... Se você gostou do vídeo, clique em gostei aqui embaixo pra mim, pra nós. E se inscrevam. Não se esqueçam de se inscrever no canal aqui embaixo e clicando em inscrever-se. E também visitem o blog da Victoria e também vai estar o canal dela aqui embaixo na descrição do vídeo, certo? Exatamente. E não se esqueçam de seguir o meu canal também, ok? É, não se esqueçam de gravar. Só clicar no link aqui embaixo. Todas as informações e os links vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Nosso Instagram, Twitter, o nosso blog. Então sigam lá. É isso. Um beijo a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. E até os próximos vídeos. Tchau. Meu Deus. Vamos ver. Ai, não tava gravando. Verdade. Tchau.